Qualidade no processo de produção, escolha minuciosa dos ingredientes e um diferencial único. Carinho e dedicação de uma família unida pela paixão por uma bebida milenar, tão apreciada em todo o mundo. Altes Beer, uma micro cervejaria artesanal, genuinamente montenegrina, enraizada nas origens e história da nossa terra. A Altes Beer produz chope e cerveja, ambos personalizados, dois tipos Pilsen, Helles Export, Weiss, Bock, Ipa e Mouse Beer. Altes Beer, qualidade e sabor único.